COSAS DEVISIONS Sim, ligou o raio desse tanto, só bota o raio pro meu último barulho, para aí A minha vir para hoje, sem sabor de mel, 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 a minha vir para hoje Sem sabor de mel, 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 sem sabor de A minha vitória hoje tem sabor de mel A mala já tá lá fora Não deixa nem a pessoa escutar um som Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Coisas de vizinhos Marinho, mulher, vem cá, babado, fó Vem aqui Pô, já, fícil Vem logo, vinha, vinha, vinha Babado é fó O que é, o que é que tem tão importante? Mulher, sabe a filha de chiquinha? Toda noite é um homem diferente Menina, aquilo é pior do que aquelas cachorras no cio É andando e o irmão acha atrás Chimado É, e a Lizete, tu viu? Não tem vergonha Tu viu, Lizete? O que que tu é? Aquilo ali, quando for mãe, ninguém sabe quem é o pai não Vai ser sorteio, vai ser sorteio, vamos tirar do cara ou por que ela faz? É, de cada um tem aqui Mulher aí, Lizete, você viu não? Cortaram a luz dela Foi? A bicha, né? A veaca, veaca Sabe o que é? Para ela ganhar bem Ganha, é que é veaca? É porque não liga para pagar as coisas Todo dia tem um cobrador na porta dela, mulher Ontem eu vi, acaba cobrando o sofá de ganhar ainda Chim, ai meu Deus Isso aí sabe, quer ser rica Quer ser rica Quer comprar tudo que vem É Aí não paga Aí não paga Aí vamos para o Serada E vamos para o Serada Menina, e seu Toninho, você soube? Porque tem Mulher, agora ali, seu Toninho, está botando água no leite Não acredito, é por isso É por isso, Maria, quando a gente botar o leite no fogo, o leite fica azul Eu pensei que era a tinta que ele estava botando E todo o leite não sobe, né? Sobe O dele não sobe não, fica borbulhando É água, água quando ferve, né? É, por isso que você sai do... Eu não vou comprar mais leite aquele 10 sem vergonha E diz, e diz, Maria, e diz Que a mulher dele está passando uma gaia nele que ninguém... Maricela, contai, isso aí ninguém bota não O quê? É muito complicado Mulher, mulher, o povo vê tudo Esse povo é fofoqueiro, mulher Não, mas deixa o povo dizer, nós não É, a gente não é fofoqueiro não Não A gente comenta a vida no sol, certo? Bonsas de vizinhos Bonsas de vizinhos Eita que vizinhos os atépidão Bonsas de vizinhos Bonsas de vizinhos Vá ver, Mau Eu sou lindo, mas nunca quisнуть a ela Eu sou fofoqueiro Nem nas costas ouvo Não tem que eu pegar você de ser um novo abertão Porque eu vou jogar água aqui nos seus horovins Viu?! Mãe ainda fez o café? E o que é isso? O que é isso? Eu tô escutando aqui a briga. Com bisdês também? Sim, pra escutar melhor. É o que? Uma briga danada, não ia descobrir que o homem tem outro. Que conversa? Eu sabia, eu nunca disse algo. Desculpa, desculpa. Vita mãe. Cosas de vizinhos. Jurema! Lá vem de novo. O que é, Maria? Linda, maravilhosa, amor da minha vida. Você quando vai com essas coisas, você quer pra pedir. Diga lá o que você quer. Minha suquinha. Fez feira ainda, não? Fez, se eu tivesse feito, eu tinha nem que pedir. Eu vou ajudar o que tem aqui, que você lá vê o que tem ali, ela quer, não quer só um copo não, quer logo o filho. Vem, leve. Cosas de vizinhos.